Olá! Olá! Alerte! Deixa eu ver se eu encontro. Não sei o canal aí. Ah, tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Pá, até essas estrelinhas! É pá, bem imprimicidade! Bem imprimicidade! É aqui pro outro lado! Bem imprimicidade! Olá, sério! Ei, olá mãe! Já e tal! Olá, já e tal! Quero melhorar! Evidentemente! Tens que ver o meu nome na parede! Espera aí!